Ministro, vamos conversar agora com a rádio FM Dom Bosco de Fortaleza, no Ceará. Jocasta Pimentel, bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro Alexandre Padilha. O senhor falou há pouco sobre a doação de órgãos. Foi registrado um avanço de 16,4% em um ano nas doações de órgãos. Para esclarecimento da população, qual o procedimento que o cidadão que se sensibiliza e deseja doar órgãos, o que ele deve fazer? Todo mundo pode ser um doador universal. Eu, por exemplo, tenho na minha própria documento da identidade, da identidade de médico, uma autorização que deixa claro que eu sou doador universal. Além disso, as famílias são fundamentais nesse momento. Não só as famílias, mas os profissionais de saúde. Por isso que nós fizemos esse grande esforço de montar esses chamados organismos procuradores de órgãos. Em 2010, nós tínhamos 10 apenas no Brasil. Nós chegamos a 35 em funcionamento completo em 2011, mais 16 em implantação. Antes, em 2010, acontecia isso em um estado da federação apenas. Nós chegamos a 17 estados em 2011. Porque esse organismo ajuda também a treinar os profissionais de saúde a conversar com a família naquele momento. Que isso é decisivo. Para você ter uma ideia, aí no estado do Ceará, aumentou bastante o número de doadores. Nós tínhamos, no ano de 2008, eram apenas 83 doadores. Ultrapassou bastante o aumento de 46% no número de doadores do estado do Ceará. Ajudando o Brasil a romper essa barreira histórica de 10 doadores para 1 milhão de pessoas. Chegando a mais de 11,4 doadores por milhão de pessoas. O estado do Ceará também é um dos estados que mais cresce em outros transplantes. Como o transplante de fígado, como o transplante cardíaco, como o próprio transplante de rim. Ou seja, é um dos estados que aproveitou esse esforço que o Ministério da Saúde teve em 2011. Para incentivar os centros de excelência para oferecer esse serviço, esse atendimento à população. Jocasta Pimentel, da rádio FM Dom Bosco, de Fortaleza, no Ceará. Você tem outra pergunta? Sim, Cátia. O Brasil registrou uma queda de 62% nos casos de dengue, início deste ano. Ministro, o que se deve a essa queda? Que fatores colaboraram para a diminuição no número de registros da dengue? Uma das questões fundamentais foi a ação do Ministério da Saúde, desde agosto do ano passado, antecipar as ações de prevenção e de controle do mosquito. Nós criamos um incentivo de 20% a mais de recurso para os estados e municípios no combate à dengue, desde que os municípios cumprissem o conjunto de orientações do Ministério da Saúde. Aumentar o número de visitas domiciliares, fazer o Lira, que é esse levantamento que mostra onde está o foco do mosquito, para você identificar quais são os bairros com maior concentração de foco do mosquito, em que lugar, se é na caixa d'água, se é no lixo, está o foco do mosquito naquele bairro. Aí no Nordeste do Brasil e no Estado do Ceará isso acontece também, a maior parte dos focos do mosquito estão relacionados às caixas d'água, sobretudo nos bairros e municípios que têm problema do abastecimento regular de água. E esse estudo permitiu que os municípios pudessem direcionar suas ações. Agora, essa redução de 62% dos casos no começo do ano não é motivo para baixarmos a guarda. Muito pelo contrário, nós temos que intensificar as ações, nós estamos apenas no começo do período epidêmico, a maior concentração de casos no Brasil, em geral, são nos meses de março, abril e maio, ou seja, nós estamos começando apenas o período epidêmico, por isso que esse é o momento para intensificar as ações, tanto do combate ao foco do mosquito, quanto treinar os profissionais e organizar os serviços para o tratamento das pessoas.